Quando te perdi Eu não compreendi Tua ingratidão Eu então fiquei Sem me conformar Com a solidão Minha alma ferida E a vida perdida Só fiz tropeçar Todos meus amigos Sempre me diziam Melhor terminar Dizem que os homens Não devem chorar Por uma mulher Que não quer amar E como eu não pude Segurar meu coração Peçando meus olhos Me fiz a chorar Dizem que os homens Não devem chorar Por uma mulher Que não quer amar E como eu não pude Segurar meu coração Peçando meus olhos Me fiz a chorar Tentei esquecer Per você partir Me dizendo adeus Fiz dessa razão Fiz dessa razão A minha prisão Triste sonho meu Minha alma ferida E a vida perdida Só fiz dessa razão Só fiz tropeçar Todos meus amigos Sempre me diziam Sempre me diziam Melhor terminar Dizem que os homens Dizem que os homens Não devem chorar Não devem chorar Por uma mulher Que não quer amar E como eu não pude Segurar meu coração Peçando meus olhos Me fiz a chorar Dizem que os homens Não devem chorar Por uma mulher Que não quer amar